As imagens de circuito mostram no canto direito quando dois carrinhos batem. O entregador, identificado como Rocha, ainda vai para trás. Eles têm uma discussão. O Rocha larga o carrinho no chão, busca uma tesoura em uma loja próxima e vai atrás da vítima. A tesourada é dada no peito. Tudo aconteceu muito rápido. Rocha pegou a tesoura na loja do Divino. Ele me empurrou, mas foi rápido, foi coisa com relâmpago. Aí, quando ele saiu aqui, eu corri atrás dele. A vítima foi identificada como Lucas de Almeida Barbosa. Ele teve a artéria perfurada. A tesourada alcançou o coração e ele está internado no Gol em estado grave. O pai dele está indignado com a situação. Aqui está impossível você trabalhar. Tem muita gente boa, muito pai de família que vem para trabalhar. Mas tem muita gente que vem para fazer atrocidade. Tem muita gente que vem só para ingerir bebida alcoólica e praticar atrocidade, mesmo sem piedade, igual praticou com o meu filho. Alguns carregadores confirmam a denúncia do pai da vítima. Mas disseram que casos violentos assim não são comuns. Porque lá foi a primeira. Tem que ficar no seu espaço, procurar se preocupar com você, não se preocupar com os outros. Isso. Fazer seu trabalho. Fazer seu trabalho, tranquilo. E aí dá tudo certo. Sem responsável com a vida de ninguém, só com a sua, né? Cerca de 15 mil pessoas passam pela CEASA em dias mais movimentados. Para a gerência, o caso é isolado. A nossa segurança é terceirizada. Então foi contratada uma empresa, ela executa esse trabalho aqui. Isso foi um caso pontual, um fato isolado. E que em qualquer lugar está sujeito a acontecer. A tentativa de homicídio foi aqui na Pedra da CEASA, lugar onde pequenos produtores do Estado trazem os produtos para serem vendidos. E foi mais ou menos neste ponto que os carrinhos dos dois carregadores se esbarraram. Houve uma pequena discussão e depois uma tesourada. Esses carregadores são divididos entre os diaristas e os que são contratados pelos donos de depósitos. Houve uma época em que os diaristas eram cadastrados junto à diretoria da CEASA. Hoje em dia não são mais. Qualquer pessoa que esteja disposta a fazer o serviço pode trabalhar aqui. São diaristas que a cada dia eles podem estar trabalhando para um ou para outro. E assim é o dia a dia, é a rotina nossa aqui.